Música 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 O que você sabe é isso? Aí, vóna! E aí, vóna! Vóna, 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 vóna! A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom... O cara não fez de aguardar... O cara não fez de aguardar quem era... Filharia de aguardar quem era... O cara não fez de aguardar quem era. O cara tinha chegado por aqui de aguardar de aguardar o cara... Gostei... Eu quero te dar Reis-Lovinha de ouvir-Kesn... ...es que vou te dar. É que tu te damos. É um bom senhor. Eu só quero te dar. É um bom senhor. É um bom senhor. Dizem que não, eu do boração. Não, eu estou com o senhor. Não, eu não queria. Não, eu senhor João, eu não sou. Eu não sou. Não, eu não sou eu. E aí 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 E aí